Música 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 Salve galerinha eu sou o Queiroz com mais um vídeo insano aqui no canal E ai eu estou aqui com mais um episódio de Naruto com minha irmã E ai gente, ai eu aqui de novo Música Música Naruto, você pode fazer de novo? Que? Claro, nada pode me ceder, estou cego Ele não quer demonstrar, mas está exausto Não pode tomar Música É isso ai, me fila o fogo, justo bola de fogo Música Vai ser tão rápido É totalmente diferente esse inimigo para eles Tipo assim, a primeira missão deles no caso Primeira missão mais perigosa Eles vão de cara logo com um cara desse Música E Sasuke e Naruto Não sei se podem continuar Música Tenho que manter a calma e pensar Onde ele vai atacar Música Tá difícil Música Música Ele deu medo Música Música Eu pensava que esse cara era mulher Todo mundo, todo mundo Todo mundo teve isso aqui Eu sei, eu sei Música Eu sei o que temos que fazer Sabe que estou certo Seja como for Eu preciso o tempo dele Já Ele sumiu Aonde foi Como pôde desaparecer assim Naruto, foi melhor eu sumir e desmaiar de novo Vamos lá, levanta Eu não posso mais continuar protegendo você Então não proteja Eu não pedi a sua ajuda Música Entregou o jogo Salve Salve, salve Abelardo Concentre-se Concentre-se Olhe tudo Nunca Não Eu sou Música Porque o Pai tem um Sharingan, meu parceiro. Salve, Bia, você que é linda. Te amo. Salve, Dila. Oi, pessoas, obras minhas. Coraçãozinho para a senhora, minha querida. Galerinha, quem puder tá compartilhando a live aí com os amigos, com os familiares, pra tá ajudando aí. Agradeço muito, hein? Obrigadão. Ó, engraçado que um hoje tem dois pontos, né? E o outro tem um só. E ele tá iniciando? É tipo assim, a primeira vez que ele usa em batalha, né? Mas ele já sabia que tinha. Eu não vou dar spoiler da obra pra você, né? Você vai ver isso conforme for passando os episódios. E é a primeira vez que aparece? É, é a primeira vez que aparece. Mas você vai entender mais que depois. Ele bloqueará o atalho frontal. Então, terei que surpreendê-lo com a guarda baixa, atacando o seu parceiro. E depois eu destruirei. O que é? Eu preciso derrê-lo. Você sempre se mete em meio na luta. Isso nunca falha. Você venceu, Sasuke! Você devia ter a sua cara. Você... Você parece um bato idiota. Eu já acho... Por quê? Por que você... Me salvou? Isso não faz sentido. Por que você... Me protegeu? Eu não pedi isso. Eu não pedi pra você me salvar. Ai, que suspeito. Sabe! 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 Meu irmão, eu prometi isso a mim mesmo, vou continuar vivo até matá-lo, Haroldo, não deixe o seu sonho morrer. F. Sasuke. F. Sasuke. F. Sasuke. F. Sasuke. F. Sasuke. Ele vai pagar por isso! F. Sasuke. Isso ai que você vem, eu não vou te falar nada. Eu vou matar eles! Naruto! Isso coloca todos em perigo. Após tanto tempo, o cheiro foi rompido. Preciso deter-me. É, essa casa de espíritos ai não vai aguentar não, meu parceiro. Não vai aguentar não. Não vai aguentar. É isso mesmo, William! Vou tentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Tchau, tchau.